Você está saindo de uma gig? Vai fazer um show? Vai ensarrear? Vai gravar? Não saia de casa sem o seu kit de primeiros socorros da Gibraltar SC-DTK. Nele tem tudo o que o baterista precisa para não ficar na mão. O kit de primeiros socorros SC-DTK da Gibraltar possui Parafusos e chave de afinação Reforço central para a pele do bumbo que ainda te dá um kick muito legal Feltros em geral, incluindo o feltro para a máquina de chimbal A corda para prender a esteira na caixa Protetores para prato e arruelas Mais uma solução legal da Gibraltar